Olha, a Caravana da Saúde está completando um ano de ações nas escolas de Natal. O projeto já beneficiou mais de 11 mil estudantes e 2 mil professores e está encerrando a sua primeira rodada de visitas a 68 escolas municipais aqui de Natal. A Caravana da Saúde visa resgatar a diminuição da repetência escolar, assim como a evasão escolar, através do diagnóstico precoce, tratamento e cura de distúrbios auditivos, vocais e visuais. Confira. Sensação de dever cumprido. Este é o sentimento que marca o um ano da Caravana da Saúde Escolar. A última escola a ser atendida foi a Escola Municipal Professora Zusa, onde várias crianças e funcionários passaram por exames com otorrinos e oftalmologistas. As visitas da Caravana conseguiram detectar vários problemas nos estudantes, oferecendo a eles a oportunidade de ter acesso a soluções. São um alerta, né, para a gente mostrar para essas pessoas, para essas crianças, para os professores da importância da gente estar sempre cuidando da nossa saúde. No total, foram 68 escolas em que mais de 11 mil alunos e mais de 2.200 funcionários foram beneficiados. Maria das Graças e Luana Pereira são as provas de que a Caravana da Saúde contribuiu muito. Vai se cuidar melhor daqui para frente? Deus quiser. Tem que, né, ficar em dia, né? A idade que eu já estou, tem que se prevenir, né? É legal, porque assim, a pessoa vai ter ajuda em descobrir o que tem, o que não tem, né, na saúde da pessoa, que não tem jeito, que não tem condições de pagar exame. É só para poder vender. A secretária de Junta Municipal de Saúde visitou o encerramento das atividades e destacou a importância do projeto. A demanda era muito grande, a lista de espera dos nossos profissionais, dos nossos alunos também, os pais tinham muita dificuldade. Então, esse projeto só veio somar com a atenção básica, né, da nossa secretaria, a atenção básica, e fortalecer a nossa atenção especializada. Olha, parabéns, né? Depois de assistir essa matéria, tudo que resta dizer parabéns para todas as pessoas envolvidas aí na Caravana da Saúde, que está completando um ano com nada mais, nada menos do que 11 mil atendimentos a estudantes, 2 mil professores, né, que também estão sendo orientados, e essa é uma ação realmente fundamental, porque a gente sabe que muitos alunos ou repetem de ano, ou até mesmo deixam, né, largam a escola, porque não enxergam direito, porque não estão ouvindo direito, né, então essa ação é realmente muito importante. Eu tenho até um depoimento pessoal para dar a respeito disso, porque eu também tive um diagnóstico de um problema visual aos 4 anos de idade, né, e eu sei que se isso não tivesse acontecido, eu usei óculos durante muito tempo, e fiz que fazer longos tratamentos aí, e eu sei que isso poderia ter prejudicado a minha vida escolar. Então, a importância, né, de se ter esse diagnóstico precoce, que quanto mais cedo você descobre, mais fácil é também o tratamento, mais simples, né, esse tratamento se faz, e também menor, menores são as consequências para a vida escolar de todas essas crianças.